Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o ácido pangâmico, chamado também de vitamina B15. Não é uma vitamina bem conhecida e na verdade muitos pesquisadores, muitos cientistas nem chamam de vitamina, mas foi descoberto aí algumas décadas atrás e hoje chamado de vitamina B15, mais conhecido por ácido pangâmico. Existem alguns pesquisadores também que chamam esse composto de dimetilglicina. Por que eu estou falando sobre ele? Porque principalmente nos países lá da antiga União Soviética, principalmente a Rússia, o pessoal estuda bastante o ácido pangâmico e ele é empregado em alguns tratamentos, em algumas terapias, principalmente para a pessoa que é alcoólatra, para ajudar a parar de beber, e também pessoal que é viciado em drogas. O ácido pangâmico é bem usado principalmente na Rússia e nos países ali que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os órgãos competentes nem colocaram, digamos que aí, uma necessidade explícita da vitamina B15, que é o ácido pangâmico. Mas como eu disse para vocês, ela está sendo empregada e o uso é bastante corriqueiro nesses países, principalmente em problemas relacionados à mente, autismo, esquizofrenia, enxaqueca, que não está muito ligado aos neurônios, mas está relacionado àquele problema sério de dor de cabeça crônica, que muita gente tem vários sintomas e problemas muito ruins a respeito da enxaqueca. Alguns especialistas que utilizam o ácido pangâmico também utilizam ele para ressaca, é isso daí, e também para diminuir a vontade de beber, por isso que é usado no pessoal que tem problema com alcoolismo. O ácido pangâmico, ele também participa do processo da cascata, da metilação, principalmente relacionado ao nosso cérebro, tá? A gente sabe que também a vitamina B12, ela está relacionada com o grupo metil, ok? Que a vitamina B12, a forma ativa dela é metilcobalamina, e a metilação, ela é muito importante, principalmente no que diz respeito à homocisteína, porque o grupo metil, ele é, digamos que é uma peça-chave na questão de homocisteína alta e homocisteína mais baixa, tá? O grupo metil é importantíssimo para o nosso corpo, para a nossa saúde, e alguns especialistas, alguns pesquisadores, eles colocam, digamos que é essa propriedade do ácido pangâmico também relacionando com a vitamina B12. Eu estou trazendo isso aqui a título de informação para você, e as informações que eu dei para você agora atrás, nos tratamentos que utilizam o ácido pangâmico, talvez quem sabe aí possa abrir um leque para você pensar um pouquinho mais e estudar um pouquinho mais sobre essa vitamina, ou seja, sobre esse composto interessante que é o ácido pangâmico. Por que eu estou falando de vitaminas? Porque vitaminas, minerais, fitoterápicos, que são as plantas medicinais, os óleos essenciais, os tratamentos terapêuticos alternativos, todas as disciplinas que estão ligadas a tratamentos alternativos estão dentro do curso de Naturopatia Clínica Avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil, tá? Esse curso é um curso que forma terapeutas naturopatas para atuarem na área da saúde natural. As pessoas estão cansadas de usarem drogas farmacológicas, muitas delas com efeitos colaterais mais problemáticos do que o próprio tratamento em si. E as pessoas estão se voltando mais para os tratamentos alternativos, os tratamentos naturais, principalmente usando métodos naturais, vitaminas, minerais, plantas medicinais, suplementação com várias substâncias que nós já temos no nosso corpo e que fazem parte da nossa vida, tá? Esse curso tem uma duração de dois anos, são 24 meses, as aulas são online e ao vivo você vai interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual em real time, em tempo real. Você vai poder aí fazer as suas perguntas também. São mais de 1.800 horas-aulas que você vai adquirir nesse curso, ou seja, você vai adquirir bastante conhecimento para atuar na área da saúde natural, tendo quem sabe aí, se você quiser, a sua clínica e atender os seus clientes pacientes, ou quem sabe você ter a sua loja de produtos naturais, cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e daqueles que estão perto de você e ainda fazer disso uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, tá? É mais uma profissão que você vai colocar no seu currículo acadêmico, lembrando você que nós estamos passando por momentos muito ruins, momentos de pandemia, e cada um de nós deveria saber cuidar da sua própria saúde, principalmente no que diz respeito a problemas corriqueiros do nosso dia a dia. A Escola Indústria da Saúde Brasil, ela tem um compromisso de levar conhecimento de verdade, conhecimento rico para você. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, chegou a sua oportunidade, você pode fazer a sua matrícula, o seu contato com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Não deixe isso para depois, faça isso agora, comece o seu curso, daqui a 24 meses você já vai estar com o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, já podendo atuar na área da saúde natural. O telefone que está aqui embaixo também é o WhatsApp, você pode falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil.